A final do primeiro do microfone, agora é que eu vou cantar a série. Não te vi há quase um mês, chegaste-me mais uma vez e me hoje vem acompanhado. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Nada não me queria ouvir, mas tu me deixas sorrir, o nosso fardo preferido. Fiz-te à vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Fiz-te à vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Fiz-te à vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Fiz-te à vontade. O nosso sado que eu canto É sempre o remédio santo Acabamos só nos joelhos Eu sei Que tu faz falta Para de novo te liberar Nunca sem solução Vou cantar o nosso fado Ficando o caso romano O nosso canso acrílico Vou cantar o nosso fado Ficando o caso romano O nosso canso acrílico